Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas de ciências, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado, aprendendo junto com a gente, se divertindo nas propostas que a gente coloca aqui, que vocês estão fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês. Então, isso tudo é muito gratificante para nós e muito obrigada por estarem aqui comigo novamente. E na aula de hoje nós vamos, eu sei que alguns de vocês já devem ter visto a proposta da aula de hoje, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas para aqueles que não conseguiram ver, vamos descobrir aqui juntos agora. Na nossa aula de hoje, a proposta é fazer uma revisão das coisas que a gente estudou durante esse ano letivo de 2021, já que a gente está se encaminhando aí para a reta final desse ano letivo. E eu já começo com uma pergunta para vocês. Você lembra o que foi que a gente estudou aqui em ciências no ano letivo de 2021? Quem lembra? Quem lembra dos conteúdos, pode colocar aqui no chat que vai estar aqui no vídeo, que eu quero voltar aqui e ver o que é que vocês lembram da gente ter estudado durante esse ano, tá? Bora lá ver. Então, nesse ano letivo de 2021, a gente estudou genética, a gente estudou material genético, serviços ecossistêmicos, as transformações físicas e químicas, sistemas solar, as propriedades da matéria, serviços ecossistêmicos, substâncias e misturas, evolução, hereditariedade humana, estados físicos da matéria e muitos outros conteúdos que não estão aí, nem caberiam, né? Mas estudou muita coisa nesse ano letivo de 2021. Só que na aula de hoje, a gente vai focar nesses cinco que eu destaquei para vocês. A gente vai falar sobre hereditariedade humana, lamarquismo e darwinismo, o átomo, material genético e primeira lei de Mendel. Então, a gente vai estudar, né? Vamos relembrar, porque estudar a gente já estudou. Vamos relembrar essas cinco coisas que eu destaquei para vocês. Vamos nessa? Então, a gente vai fazer isso através de uma atividade. E a nossa atividade vai ser naquele modelo que vocês já conhecem, aquele Fast Quiz, que eu coloco a pergunta aí no quadro e vou dar um tempo para vocês responderem e depois a gente volta e corrige. Só lembrando, eu só começo a contar o tempo a partir da hora que eu paro de ler a pergunta. Quando eu terminar de ler a pergunta, aí eu começo a contabilizar o tempo. Então, não se preocupe, o cronômetro vai estar aí passando, mas depois que eu terminar de ler a pergunta, é que eu começo a contar os 30 segundos para vocês. E para a gente começar essa brincadeira, vocês precisam pegar lápis, caneta, um caderno para poder anotar as respostas, que depois a gente vai voltar para a correção. Então, vamos lá, pega o material para a gente poder começar aqui. E aí, já pegaram? Já estão preparados? Então, vamos nessa, começar a nossa atividade. Pergunta de número 1. O modelo atômico, conhecido como pudim de passas, foi criado por letra A, Dalton, letra B, Thomson, ou letra C, Bohr. Vamos esperar chegar no 15. 15. Vamos para a próxima pergunta agora. Número 2. O modelo atômico mais aceito atualmente é o de letra A, Rutherford, Dalton, letra B, Dalton, Thomson, ou letra C, Rutherford, Bohr. Vamos esperar de novo chegar no 15. Vamos para a pergunta de número 3 agora. Lembrando que são 10 ao total. Vamos para a pergunta de número 3. A lei do uso e desuso foi formulada por letra A, Lamarck, letra B, Darwin, ou letra C, Newton? Vamos esperar chegar no 15 de novo. Vamos para a pergunta. Vamos para a próxima. Pergunta de número 4. A principal teoria formulada por Darwin foi? Letra A, lei da transmissão dos caracteres adquiridos, letra B, lei da gravidade, ou letra C, seleção natural? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. Vamos para a próxima agora. Pergunta de número 5. O material genético dos seres humanos é encontrado exclusivamente no núcleo das células. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta. Vamos para a próxima. Pergunta de número 6. Os seres humanos apresentam 46 cromossomos, sendo 44 considerados somáticos e 2 sexuais. Essa afirmação é verdadeira, ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 15 de novo. Vamos para a pergunta. Vamos para a sétima. Pergunta de número 7. A molécula de DNA é a responsável pela transmissão da hereditariedade dos seres humanos. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou é falsa na letra B? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. Vamos para a próxima. Pergunta de número 8. A forma mais compactada do DNA é chamada de letra A, cromatina, letra B, cromossomo, ou letra C, núcleo? Vamos de novo esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta. Vamos para a próxima. Pergunta de número 9. É a primeira lei de Menda ficou conhecida como letra A, monohibridismo, letra B, dihibridismo, ou letra C, lei da segregação combinada. Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. Vamos para a última agora. Pergunta de número 10. Em seus experimentos de genética, Menda utilizou letra A, ratos, letra B, feijões, ou letra C, ervilhas? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a pergunta. Vamos para a correção agora. Espero que vocês tenham anotado aí direitinho as respostas de vocês. Agora vamos corregir e comentar um pouquinho sobre essas respostas. Bora lá. Pergunta de número 1. O modelo atômico conhecido como pudim de passas foi criado por, a resposta certa é a letra B, Thomson. Então, tiveram vários modelos atômicos, né? Modelos, como a gente já viu, são tentativas de explicar coisas que acontecem na natureza, fenômenos da natureza. E nesse caso dos modelos atômicos, como o átomo é uma coisa que não é visível, tiveram vários modelos que foram formulados para tentar explicar ele. O primeiro modelo atômico é o de Dalton, que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Para ele, o átomo era uma esfera única, indivisível, maciça. Então, a palavra átomo, inclusive, quer dizer isso, partícula indivisível. Só que depois de um tempo, com o avanço da ciência, a gente descobriu que esse átomo não era indivisível, ele era dividido em partículas menores. É tanto que hoje a gente sabe que o átomo é formado pelos prótons, elétrons e nêutrons. Só que naquele primeiro momento, Dalton não sabia disso. E como foi ele o primeiro a propor um modelo atômico, deram esse nome de átomo, que quer dizer partícula indivisível, né? E depois que já tinha dado o nome, não tinha mais como trocar, depois que descobriram que esse átomo podia, sim, ser dividido. Depois do modelo de Dalton, veio o modelo atômico de Thomson, que é esse do pudim de passas, que ele dizia que o átomo era uma partícula que era formada por partículas menores, que estavam ali dispersas nele. Essas partículas menores seriam os elétrons, né? A gente ia descobrir depois que seriam os elétrons. E como era o átomo como uma bola, com coisas ali dispersas nela, ele disse que parecia um pudim de passas, e por isso que ele recebeu esse novo modelo atômico do pudim de passas. Então, é o modelo de Thomson. Pergunta de número 3. O modelo atômico mais aceito atualmente é o de... A resposta certa é Rutherford-Bor. O que é que teve de novidade? Por que tem dois nomes assim juntos? Rutherford era um, Boh foi outro. O que é que aconteceu? O Rutherford formulou que o átomo, ele era formado por uma eletrosfera. E essa eletrosfera era onde estavam os elétrons. Então, os prótons e os nêutrons estariam no núcleo, e os elétrons estariam ali nessa eletrosfera, orbitando esse núcleo. E, depois disso, Boh veio e conseguiu ver que essa eletrosfera, ela era formada por camadas, sete camadas eletrônicas. E juntaram, então, as ideias de Rutherford com as ideias de Bohr, e deu esse modelo atômico que é o mais aceito atualmente, o modelo Rutherford-Bor. Tá? Vamos para a próxima. Lei do uso e desuso foi formulada por, letra A, Lamarck. A resposta certa é essa. Por quê? Então, Lamarck e Darwin, eles ficaram conhecidos aí pelos trabalhos deles na área de evolução. Lamarck, ele formulou duas teorias. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Inclusive, ele é aquela... Lembra daquela história que a gente já conversou? Que era um pesquisador que chegou num lugar, viu girafas que tinham o pescoço comprido, girafas de pescoço curto, e ele achou que as girafas de pescoço curto, por elas esticarem muito para alcançar as folhas, né, que estavam na copa das árvores, elas acabaram fazendo com que o pescoço delas crescesse. Então, de acordo com essa teoria dele, de tanto elas esticarem o pescoço, o pescoço cresceu. Então, seria a lei do uso e desuso. Usaram muito essa musculatura que fez com que ela se expandisse. Só que, na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. O que aconteceu foi que aquelas girafas com o pescoço comprido acabaram se alimentando mais, melhor, e acabaram reproduzindo mais, passando essa característica adiante. Por isso que, na próxima vez que ele foi lá, ele só encontrou girafas de pescoço comprido, não tinha mais girafas de pescoço curto, né? As girafas de pescoço curto acabaram morrendo porque elas não comiam, acabaram se reproduzindo pouco ou não se reproduzindo, então essa característica acabou não sendo passada para gerações seguintes. Então, isso quem formulou foi Lamarck. Pergunta de número 4. A principal teoria formulada por Darwin foi, letra C, seleção natural. O que é que diz a seleção natural? A seleção natural diz que os seres vivos estão em constante competição entre si, seja por alimento, por parceiros reprodutivos, ou por território. E nessa competição, somente aqueles que forem mais aptos é que vão sobreviver. E ser mais apto não quer dizer que é o mais forte, nem sempre aquele que é o mais forte está mais preparado para aquele ambiente. Ser mais apto quer dizer justamente isso, quer dizer estar mais adaptado àquele ambiente. Então, quem estiver mais adaptado vai conseguir sobreviver melhor ali. Isso quem formulou foi Darwin e ficou conhecido como seleção natural. Pergunta de número 5. O material genético dos seres humanos é encontrado exclusivamente no núcleo das células. Essa afirmação é falsa. Aí vocês podem estar se questionando aí. Por que é que é falso? Pró, se nós temos células eucarióticas, e as células eucarióticas guardam o material genético lá dentro do seu núcleo, está errada pelo seguinte. Nas nossas células, a gente não tem DNA somente no núcleo. A gente tem um DNA mitocondrial. E as mitocôndrias, a gente... São organelas citoplasmáticas que estão ali espalhadas no citoplasma. E a gente herda esse DNA mitocondrial exclusivamente da nossa mãe. Eu já expliquei para vocês em algumas aulas atrás que o espermatozoide e o ovócito são duas células. São as células reprodutivas que vão originar um novo ser vivo ali, a partir da combinação do material genético que está presente nelas. E tanto o espermatozoide quanto o ovócito, eles têm as mitocôndrias. Só que acontece o seguinte, a mitocôndria, a função dela é gerar energia na célula. E a parte do espermatozoide que mais precisa de energia é justamente o flagelo, porque precisa bater para poder encontrar esse ovócito. Então, quando esse ovócito é fecundado pelo espermatozoide, o espermatozoide, quando entra, ele entra só a parte da cabeça do espermatozoide. Então, ele só tem o DNA nuclear ali. A parte do flagelo, ela é perdida. Ele é quebrado ali, só entra o núcleo desse espermatozoide. Então, as mitocôndrias que viriam aí do pai, elas não conseguem entrar junto com a cabeça do espermatozoide para fecundar esse ovócito. Então, todas as mitocôndrias que a gente tem são herdadas da nossa mãe. Então, a gente não tem só DNA nuclear, a gente tem também DNA mitocondrial. Por isso que essa afirmação é falsa. Pergunta de número 6. Os seres humanos apresentam 46 cromossomos, sendo 44 considerados somáticos e 2 sexuais. Essa afirmação é verdadeira. A nossa espécie tem 46 cromossomos, a gente herda 23 do nosso pai e 23 da nossa mãe. Desses 46, 44 são somáticos, são de características do nosso corpo, e 2 são cromossomos sexuais, que vão determinar o sexo biológico dos indivíduos. Se for XX, é do sexo feminino. Se for XY, é do sexo masculino. Então, essa afirmação é verdadeira. Pergunta de número 7. A molécula de DNA é a responsável pela transmissão da hereditariedade nos seres humanos. Essa afirmação é verdadeira. Não só nos seres humanos, né? Nos seres vivos, de uma forma geral, a molécula de DNA é quem vai transmitir essas características ao longo das gerações. E é isso que a gente chama de hereditariedade. Então, é verdadeira. Pergunta de número 8. A forma mais compactada do DNA é chamada de, letra B, cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é aquele que vem lá no espermatozoide, no ovócito. Ele é a forma mais compactada do DNA. Como assim? A fita de DNA, vocês lembram como é, né? Aquela que parece uma escada, uma dupla hélice ali. Se a gente conseguisse pegar esse DNA e esticasse, ia dar, sei lá, 2 metros de comprimento. Só que esses 2 metros de comprimento precisam caber dentro de uma célula que a gente nem enxerga a olho nu. Então, como é que ele tem que ficar lá? Bem enroladinho, bem compactado. E ele se enrola todo, formando o cromossomo. Então, o cromossomo é a forma mais compactada desse DNA, para ele caber ali dentro das nossas células. Então, resposta certa, letra B, cromossomo. Pergunta de número 9. A primeira lei de Mendel ficou conhecida como monohibridismo, que é a lei da segregação dos fatores. Que hoje a gente sabe que esses fatores que Mendel falava lá na época, são os genes, né? Então, monohibridismo. A segunda lei de Mendel ficou conhecida como dihibridismo. Pergunta de número 10. Em seus experimentos de genética, Mendel utilizou as famosas ervilhas. E vocês se lembram por que ele usou ervilhas? Ele usou ervilhas porque o ciclo de vida dela era rápido, então ele conseguia acompanhar todas as etapas do ciclo de vida. A cada fecundação era gerado muitas sementes, então ele tinha muitas amostras ali para analisar. E elas são de fácil cultivo. Então, por isso que ele escolheu trabalhar com ervilhas. E graças a esses experimentos, a gente tem boa parte do conhecimento genético que a gente tem hoje. E agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês aí no caderno respondam essas duas perguntas que eu fiz. Qual desses assuntos que a gente estudou ao longo do ano leitivo de 2021 e que a gente revisou hoje, vocês mais gostaram de ter estudado? E por que vocês mais gostaram? Vocês vão ter aí um minutinho a contar a partir de agora para fazer isso. Escrevam no caderno. Pode escrever também aqui no chat do vídeo. E quem fizer no caderno, tira uma foto, posta nas redes sociais e marca a gente que eu vou adorar ver essas respostas de vocês, tá? Então, tenha esse tempinho na tela para vocês fazerem essa atividade. Tchau, tchau. E aí, conseguiram? Acabou o tempo. Quero ver essas produções de vocês, hein? Quero saber qual foi o assunto que vocês mais gostaram de ter estudado aqui. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente tem um encontro marcado ainda muito em breve. Então, fico aqui e aguardo vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.